A CIDADE NO BRASIL Vou fazer um vídeo pra vocês aí A parte OS também do estacionamento, muito adiantada Olha como tá essa parte do meio, onde vamos ter as escadas rolando As escadas que vão servir aí de alternativa pra saída, de fuga As escadas rolando E olha aí a parte do estacionamento E esse lado aqui é a parte do entorno, onde vamos ter um viaduto que vai ligar essa rua aqui de cima Até essa parte do estacionamento Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo um pouco mais... Descendo um pouco mais a rua ali, pra podermos observar melhor Um abração Olá nação, vamos com mais um vídeo pra vocês aí A nossa futura arena, esse domingo Agora com mais detalhe pra vocês E aí Que bancada superior leste Olha o detalhe da sombra das treliças Que bonito E aí 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 Olha a parte da fachada aqui Também sendo feita E aí E aí E aí E aí O estacionamento oeste É isso aí É isso aí nação E aí E aí E aí